Aqui ó, eu comprei ele tá, foi bem baratinho gente, foi R$ 4,49 tá, aí comprei ó, aí aqui tá falando, limpeza profunda tá, remove a sujeira tá, e vou testar junto aí com vocês aí, isso é bom, porque o cheiro é, ele é bem cheiroso tá meus amores, eu ainda não abri, mas o cheiro tá bem cheiroso mesmo, mas vou fazer essa resenha aí junto com vocês aí, tá bom, então bora lá e depois vou falar minha opinião tá gente, eu tô gostando. Tá gente, eu tô gostando. Esse balde aqui é a água tá gente, ó tá vendo, é água, deixa eu mostrar assim, bem de longe assim, água, aí eu vou botar o sabão aqui, vou mostrar a vocês como que escuma muito. Tá vendo meus amores, espuma muito. Muitas vezes a gente compra um sabão, ah, não vou comprar aquele sabão que é baratinho, não limpa a roupa, ou às vezes, ah, não espuma gente, espuma muito. Então meus amores, o vídeo de hoje foi esse, como eu fiz essa resenha aí pra mostrar pra vocês aí o resultado do sabão em pó, e vou falar um pouquinho da minha opinião tá meus amores. Eu gostei muito desse sabão em pó, tá, o outro também eu gostei, como eu fiz a resenha aí pra vocês, mas eu achei que esse é mais cheiroso do que o outro. E limpa bastante a roupa, como vocês viram aí, aí eu deixei juntar minhas roupas, tá, e pra mim poder fazer essa resenha aí pra mostrar pra vocês aí. Gostei demais, gente. Vale muito a pena vocês também testarem aí também na casa de vocês, tá meus amores, que às vezes, né, a gente tá com pouco dinheiro, sabe, e às vezes a gente fica naquela dúvida. Será que esse sabão é bom? Gente do céu, muito bom mesmo. Muito bom, gostei, tá. E se eu encontrar mais desse sabão aí, eu vou comprar mais, mas agora não, né, meus amores, que agora eu vou esperar meu sabão acabar pra me comprar, né. E quero agradecer a todos que têm comentado, deixado o seu like, que isso é muito importante, vocês sabem, né. Compartilhe também nas suas redes sociais, pra outras pessoas também assistir, tá. Eu gosto muito de estar sempre interagindo com vocês, mas, gente, eu só não consegui ainda fazer live, tá. Mas, é, mas aí, continue aí compartilhando, pra outras pessoas assistirem aí. E muito obrigada pela oportunidade de entrar no ar de vocês. Até o próximo vídeo. Amanhã estarei aqui, aguardando todos vocês aqui. Até o próximo vídeo.